Vamos gritar bastante, é muito legal, eu não posso gritar, se eu gritar o meu voz, eu gastei quase tudo que eu tinha de voz lá no Pink Tower, é assustador, mas é incrível, deve ser muito melhor Eu vou ter o zero, eu vou ter o zero, eu vou ter o zero, eu fico antes dele Agora eu vou ter o zero Peraíba! 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 Dois camisetas, então bateu minha cabeça no chico. Eu tô muito bacinha. Mas eu tô muito bacinha. Vou rolar! Aqui, dois camisetas. Vai parar! Parou? Parou, acabou.